Galera, voltamos de volta em Night City Eu vi um vídeo, cara, que deu até dó Ah, como se o Cyberpunk fosse feito pela Bethesda Aí botou lá os NPC meio durão, pra falar com você Load pra tudo Mancado isso aí, não é bem assim não Foda, ó, tipo aqui já ia download, ó Tô usando aqui não, né Mas aqui estaria um boneco com, assim, ó Mano, assim Os NFC da Bethesda, véi São, são casas a parte, né E agora, a gente sabe Mano, esse aqui, mano Esse aqui não teria, né, no jogo da Bethesda, véi Ficar enchendo o saco Quem foi? O que que você acha? Por que que ele tá com a arma ali, véi? Mas vejo as coincidências como padrões As estruturas que temos que reconhecer, véi O cara tá armado, véi Onde tu quer chegar aí? Tá achando que tá bugado Numa área específica Controlado por alguém que descobriu uma tecnologia obscura e esquecida num bunker secreto O acidente teve ajuda interna A gente já estava suspeitando Mas agora é certeza Sabemos que foi a Sunbird Que era ela por trás de tudo Você desvendou tudo Não é cedo demais pra tirar Para tirar conclusões? É cedo demais pra chegar a alguma conclusão, não acha? Não tem nenhuma prova de que ela planejou isso Ela pode ter improvisado Reagido aos fatos Não acha mesmo que ela descobriu a cura só agora, né E ela teve que fazer um acordo com Hansen Antes de tudo acontecer Trocou a vida da presidente por acesso à tecnologia Você tá fazendo umas acusações bem sérias aí em Champs A presidente comprada por um chefe do crime Sinistro Se for verdade A Myers pressionou a Song para tentar se beneficiar E depois a Song perdeu a linha Uma baita traição Não tem outra explicação Sei lá A Song me contatou para resgatar a Myers Não sei não A Song me recrutou para tirar a Myers daqueles destroços Acho muito difícil ela ter tido alguma intenção de matar ela Ou de ser capturada pelo Hansen Nunca é tão simples ver Vê se pode uma coisa dessa, né Ó Do meu ponto de vista A Song tava dos dois lados Negociando contigo e com o Hansen Ela combinou tudo com o Hansen E falou contigo em seguida Entrou em contato pelo Helic Pedindo pra você resgatar a presidente É o álibi perfeito Você precisa da cura tanto quanto ela Garantindo sua ajuda se o plano dela falhasse E cá estamos É, cá estamos Indo ao resgate da Songbird Pensar alguns passos à frente sempre foi o forte dela Mas na hora de tomar as decisões certas E avaliar a situação Aí que ela se perde Se fosse jogadora de xadrez Ela se destacaria por fazer jogadas incríveis Mas também pelas maiores derrotas Bom, assim, o que ele fala pode ter coisa, né Pode ter um fundinho de verdade Mas, bom, não sei no que acreditar Parece até que a Song tá me enganando Ainda acredito que a Song vai cumprir com a palavra Eu sou besta Vamos lá Ainda confio nela E que ela vai cumprir com a palavra Ela me prometeu uma cura E é o que eu pretendo pegar É a única coisa que importa Eu tomaria cuidado Muita atenção Olhos e ouvidos atentos Mas conheço a Song muito bem E sei que ela vai fazer o possível Pra ser justa O que você acha disso E aí O que você acha disso tudo Não sei se a Song tem culpa de tudo Nesse lance nada parece ser o que realmente é Você tem que continuar perguntando Até entender tudo por completo Eu falo isso por experiência O importante agora é tirar ela dessa situação de merda Depois a gente vê que rumo vamos tomar Vê Deus que tava cuidar, concordo Não sei se entendi Só quero o que me foi prometido É mano Só quero o que a Song me prometeu A cura Só isso Entendi Eu cuido do resto e das consequências Beleza Vamos ao que importa O que temos que fazer pra salvar ela? Pra conseguir a tecnologia que eu e a Song precisamos Temos que nos encontrar com o Hansen E vamos nos preparar Porque vamos aparecer como uma dupla de trilhas Precisamos roubar a identidade deles Ou sei lá o que Roubo de personalidade Me lembro de uma missão na Colômbia Enfim, quem são e onde a gente encontra eles Então, como é que a gente faz pra roubar a personalidade de alguém? A Alex tem acesso a tecnologia metantrópica da FIA Você já viu ela usando? Sua aparência, sua voz, fica tudo igual a personalidade que você assume E precisamos da barredura dos alvos Caralho, já, véi Isso aqui na vida real A Song me deu esse caco Dá uma olhada Nossos alvos são uns gêmeos ruivos Estão em algum lugar por aqui, de bobeira Precisamos conseguir as amostras de diversos comportamentos Então basta entrar em contato com eles pra conversar e escaneá-los Entendi Eu acho E aí, vamos botar pra quebrar? Bem ali Caralho Nossa Tu achou eles bem rápido, Reed Encontrei eles há um tempo Se destacam bastante nessa mistureba São gêmeos mesmo, parece Alex, você ouviu? Tô ouvindo tudo Preparando a tecnologia de barredura Pode ser novo pra você Mas relaxa Eu faço barredura num E você no outro Alex vai ganhar a gente Vê, vou transferir uma grana Do fundo de operação Se entope de ficha E entra no jogo deles Só não vai perder tudo de cara, hein? Abordagem sucessiva Somos desconhecidos Bora resolver isso A roleta descontrai a galera Com seus altos e baixos A felicidade das vitórias E o desespero das derrotas Perfeito pro que queremos Com pelo menos 80 mil Em fichas de cassino Para a roleta Meu Deus Quero comprar umas fichas Vai dar merda Mas é claro Boa sorte nas mesas Vou perder tudo, gente Vou deixar aqui uma gordurinha Vai dar merda Você não tá aí pra se divertir É pra fazer apostas simples Vermelho ou preto e só Nada daquela putaria de rua dupla Ou aposta de quina, sacou? Não sei nem o que você tá falando Ai, cara Ai, live de cassino, gente Finalmente fazer, né? Tá, como que eu faço pra jogar, caralho? 5, ímpas, vermelho O que eu faço, gente? Passam só da porta Pera aí Ah, aqui, ó Finalmente Vou apostar no vermelho Tô sentindo que a sorte tá com preto Gente Preto Preto ou vermelho O que é isso? Vamos Só tem uma vitória Pera aí, velho Oh, caralho Não apostei, porra Vermelho Tá, beleza Pô, demora muito 20 Par Preto Preto ganhou Então vai ser o vermelho O próximo Façam suas apostas Dá pra apostar? À vontade Quero vermelho Relaxa, compra uma bebida e quebra o gelo Eu já chego aí Pra que quebrar o gelo e vai derreter? Apostas realizadas, encerrando Mané? Ué Sem apresentação? Vê E tu? É o Jorge Cassiel E esse Mané é o meu irmão I'm Eric Mané? É o Juanso? Como é que tá? Tá tendo sorte? A gente acabou de comer A mesma piada A gente não tá aqui não Não dá ban a gente Acho que já banhei até eu O seu veneno, por minha conta Bobão? Bobão O mesmo que a senhorita, né? O mesmo que a senhorita Ganhei Façam suas apostas Última chance É agora Vermelho de novo Vermelho Eu ganhei Vê, não consigo falar com o Andy Não faço ideia de onde ele tá Pera aí, pô Tenta ganhar tempo, beleza? Tô tentando ganhar dinheiro Que sotaque aí, vé A não ser que você seja um turista Que nem gente vazia Que precisa olhar os outros Para sentir alguma coisa Aí provocou, hein? A consciência não tá limpa Isso eu garanto Tenta adivinhar É O que você acha que eu sou? Orra, orra Uma bebida já tá flertando Coragem Coragem Opa Aí galera Quem quiser ganhar aí já Começar Começar com mil e trezentos reais Parece que eu interrompi alguma coisa Parece até que eu interrompi alguma coisa Quando eu cheguei Imagina Não se preocupa É só dar exclamação Mil e trezentos aí Ai, ai Ai, ai Já mais Nenhum sinal do Reed Tô começando a ficar preocupada Façam suas apostas Oito é o meu número da sorte Então Eu vou de oito Caralho, véi Oito é o meu número da sorte Como vermelho Não tava xerretando, não Só quis ser educado Ah, que chatice Não gosto de gente chata É claro que tava xerretando Eu sei que somos interessantes demais pra você ignorar Escuta, o Reed sumiu por agora Não dá pra esperar Você vai ter que fazer as varreduras Estávamos discutindo a política local Especificamente a do anfitrião Messier Kurt Hansen Peixe grande Vendedor grande de armamento E mesmo assim Aqui tem celebridade Político E até o chefe da polícia Eu tava pensando Será que o Hansen Se sairia melhor Como empresário veritable Eu acho que sim Mon chefe Discorda O cara não fala nada, né Preto Acho que não é meu dia de sorte Nem é o meu Façam suas apostas Vamos mudar um pouquinho, né Quem de fato é Kurt Hansen? Essa é a pergunta Psicanálise Há um tempo É um cara criminoso Claramente ele não é um cidadão exemplar de Night City Que paga os impostos E a propina para as autoridades de Night City Não são impostos? Quem faz negócio tem um preço Doutor precisa que Night City prospere E pro Hansen Uma diversificação de centros de lucro faz muito sentido Eu tenho uma pequena empresa em Paris O meu sócio atende às ligações e reuniões É uma ótima distração Por que ele precisaria disso? O Hansen? Fornecer armas para essas republiquetas não é lá um negócio estável 6 Par Preto Uhul Façam suas apostas Ganhamos, gente Preto de novo Gostei do teu showzinho aí Viu só, Henrique? Gostou da gente? O Hansen podia pegar Doutor pela garganta Se livrar dos drogados E transformar num paraíso para os bilionários Só enriquecer não tem graça Devia trabalhar pra comunidade Investir, criar empregos Fazer alguns banquetes Ela tá abrindo o bico Isso aí, vê E as caridades são ótimas pra lavar dinheiro Aos bilhões Vou fazer long aí Ih, rapaz Porra Façam suas apostas Lá vai do preto Tão infantil que é até uma fofurra Como assim? O Hansen tá fazendo básico nos negócios? Não faz sentido O Reed ainda não tá respondendo Mas continua fazendo sua parte Vai, troca de gêmeo Ah, controlar a Dogtown é top, né? O cara é dono de Dogtown Dá pra fazer muita coisa Ele é muito bom no que faz Um criminoso profissional Soldado ontem, comandante hoje Por que não um mega empresário amanhã? Ele é um empreendedor E, pra fazer de forma legítima Dá muito trabalho fazer uma simples troca de etiqueta Beleza O verme tá se abrindo 22 Par E babula Aí, caralho Tamo ganhando Pô Exclamação Blaze aí, gente Bora Explica mais o ponto de vista Já se não entendi Vamos vermelho agora Pode explicar Fica à vontade Permita-me dizer-me Armas ou propriedades Pra mim não faz diferença O que eu vendo E passar 5 anos nesse ramo Muda como as pessoas te veem E te chamam Se eu mudeiro para os outros Eu tô pouco me fudendo Da descrição da live É, eu já mudei Vem com o pai Vem com o pai Vou ficar rico Falta pouco Quero uma coisa forte agora Faz eles rirem, chorarem Sei lá Por favor Gostam da adrenalina Do risco? Eu acho que dá pra apimentar O nosso joguinho, hein Hum, folha mais Ora, ora Agora eu tô curiosa Ih, rapaz Tudo ou nada Pô, não Eu não Vou perder, velho Se a gente apostar tudo Tudo que a gente ganhou hoje Ah, e jogamos corres diferentes, Dan Se você ganhar Nós perdemos Ou vice-versa Isso que eu ia falar Espera Você chega na mesa Compra a bebida Fala sem parar E agora decide arriscar tudo É um pouco esquisito Talvez seja a sua vez De falar sobre você Hum, vai com calma Vidos, arte Fala a verdade Fala a verdade Entenda como quiser Tá feliz agora? Escolhe primeiro, então Mano Não sei, cara Vermelho Ó Vermelho foi o que deu mais bom, né Até agora Vamos lá, mano Vamos, Felipe Neto Me ajuda, porra Ali, 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 ali É, não dá pra ver nada O negócio lá, velho A roleta Caralho Deus Neto é foda Porra Deixe-nos por um momento Por favor Estou morrido pra caralho Ó Ai, ai, ai Parabéns 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 Obrigado Eu sei que seu amigo Reed é da FIA E isso só me faz achar Que você é a gente também E chegou o patrão, gente Estou achando que foram vocês dois que salvaram a presidente E extraíram ela de Dogtown Eu devia mandar vocês pra Night City Fatiados dentro de um saco preto Nada a ver, irmão Você não vai me assustar tão fácil Tá tentando me assustar? Não sei Você tá com medo? Eu tô A gente só tá conversando, não é? Você não vai mandar ninguém pra um saco preto Desvendou o caso Cara esperto É, já era, né Não tem como negar, né O cara já Mas não vai mandar ninguém no saco preto Hoje, vendou o caso Homem sábio Ou na zoeira Sinceramente, cansei desse circo da mídia Todo mundo me acusando Toda essa propaganda de merda Felizmente Podemos deixar tudo isso pra trás Que cara de me engano que eu gosto, hein Sempre quero ajudar O que mais você vai fazer? É, um papinho aí Então tu ficou feliz porque a gente salvou a Myers Depois do seu ataque fracassado Tá Nem tu acredita no que diz Vou deixar você e o Eddie saírem ilesos daqui Por conta própria Considere isso um gesto de boa vontade Mas a Song veio até mim por conta própria Ela cansou de cometer crimes internacionais em nome da presidente Ela só resolveu fugir Invadir a barreira negra? Arriscar a rede? A segurança da humanidade? Por ganhos pessoais? O que será que a Netwatch acharia disso? Fala isso pra presidente Myers Aproveita e fala que o brinquedinho de destruição em massa é meu amigo agora E que ela devia vazar do meu quintal Ou o mundo vai ficar sabendo dos joguinhos dela Tenho que resolver umas coisas O senhor Reed está esperando lá embaixo Retire o lucro Bora né gente Vai pro elevador e desce pro primeiro andar Tem que saber o que rolou com o Reed É Achei que vai ganhar uns 20 mil só Que bosta Achei que ia ganhar bem mais Como é opcional retirar o lucro É obrigatório Não sei lá que ele gosta de colecionar ficha Ah não Achei que ganhou 40 mil né Não pera É 40 mil Achei que comprou 20 20 Foi 80 mil né Em ficha E foi 100 né É 40 mil Ok Tá zoado Aconteceu alguma coisa O pessoal tá conferindo Você viu alguma coisa fora do normal? Tô pensando no que aquele puto falou A Songbird é uma arma de destruição em massa ambulante E o Hansen botou uma coleira nela Ele pode usar ela quando bem quiser Escuta vê Temos que tirar ela daqui Pro bem de todos O cara sabe algum podre da Myers Não acho que vai acontecer Mas se o público descobrir que a presidente dos Neua cometeu crimes internacionais sobre o uso do ciberespaço Fudeu pros Neua A Myers vai ter que assumir a culpa e acabar se fodendo por isso Ou vai desafiar o mundo e gerar outra guerra Ai puta que me pariu Ai Queria que as coisas dessem certo só uma vez pra variar Essa situação tá bem zoada Bem zoada Esses novos estadunidenses Ó É melhor você e teu Tchum vazarem dessa merda agora É só seguir reto Vou mostrar pra vocês dois onde fica a saída Anda Fê Não tem pra que ficar aqui Reed Agora não vê Vambora Tô indo Tô indo É isso aí E vê se não vai inventar moda Valeu Será que não dá pra gente matar geral aqui não? Mas vai que o Reed morre né Foi o que eu pensei Já tá indo embora? Como foi a festa? Se divertiu? Ignora eles É isso aí Agora vaza daqui Mas um dia eu vou pegar vocês aí Relaxa Vai chegar a vez de vocês Vixe é Seria bem complicado hein Começar um tiroteio aqui Tá maluco cara Vim assim embaçado Não para Bora porra Vaza Vem comigo Pô a gente ainda saiu viu? Então tá bom né Como vão as coisas Beleza Tudo preparado Conseguiu as varreduras dos trilhas? Dos dois? Você Eu disse que tá tudo preparado Ora, ora E daí você Ah, pediu licença? Deu uma assumidinha? Que tal você falar onde tava e o que rolou? Deixou a gente preocupado Eu não quis atrapalhar a operação Então quando me confrontaram Eu só me comportei Me encurralaram E não me deixaram chegar até você Esquece o resto Como foi lá na mesa? Preciso me preocupar? O Hansen apareceu A gente bateu um papo Ele disse que se a Myers não desistir Geral vai saber da Songbird Da invasão à barreira negra Ele sabe o que a Songmi significa para o presidente Uma arma de destruição em massa? Ah, o Hansen sabe A gente tem que tirá-la daqui, Reed É sério Era o que eu temia Beleza Vê, a Alex e eu vamos aos trabalhos Temos que analisar os dados da Songbird Pode levar uns dois dias Beleza Me dá um toque então Claro Vamos rolar um plano E entrar em contato assim que der Ah, vê Bom trabalho Mais ou menos né Mas ainda temos um plano né De alguma forma Esse carro aqui não dá para roubar não Espere um dia para receber a ligação do Reed Apostas e certezas Que trabalho é esse Tudo bem Você sumiu Tá Valeu pela preocupação Tá tudo bem Saímos sem nenhum problema É, tá tranquilo Confesso que quando o Hansen me cercou com todo o poder dele Pensei que você já era para mim Mas aí você apareceu Você de novo no lugar certo Na hora certa Parece que estamos lutando a mesma coisa Você desapareceu ainda Não tenho certeza se foi proposital ou não Então Acha meio que minha Minha intenção era ser prisioneira do Hansen Olha Começo maneiras melhores de complicar minha vida Conheço né Felizmente para nós Nunca Cometo o mesmo erro duas vezes Mas Falando sério Lembre-se que agora Estamos isso juntos Acha O que que eu estou fazendo Me fala das suas fantasias neném O que Não, tá de boa Mas tem aí Recentemente foi a fantasia 16 né Bem legal Bom Vamos ver o que que dá para a gente fazer aqui então Já que tem que esperar né Ô Mano Por que que eu estou com a massa Não era para estar com o traje aqui Véi Ai Véi Na moral Pior que eu fiz tudo Mudei a cibernética aqui Para a missão E no fim né Nem foi tão útil assim A gente pode passar o tempo né Só para passar em qualquer lugar Achei que tinha que ir para casa dormir Nem deu oito então Uma marreira Vou te mandar real Numa boa Os mecânicos que a gente contratou Já fizeram umas 17 operações Com aquele equipamento da Arasaka Que a gente afanou Trocando rim Estragando Estragado com um sorriso no rosto Pode parecer besteira Mas esse lance é muito reconfortante Tchum A gente também abriu um centro de Diálise Ainda vai levar um tempinho Até arranjarmos transplante de órgãos É sério vi Tá rolando Ah da missão lá né Que ele queria ajudar a população né Com os remédios A gente roubou Posso ajudar de alguma outra forma Vamos ver se tem mais trampo para nós Ah não seria possível sem você Mas agora Está na hora do centro começar a cuidar de si mesmo Sobre minha vigilância Tá bom Beleza então Reed me disse que você está doente Parece ser uma parada séria Mais alguma coisa que eu deva saber Já que a gente vai trabalhar junto Não é nada Eu vou fazer a minha parte Pode ter certeza Confia Tá mas lembre-se Que agora Nós somos uma equipe E minha vida está em jogo também Tá bom Deixei um presentinho Na sua casa Lá é Little China Algo para lembrar da missão Não esquece a pipoca Pô Fiquei curioso Mas eu não sei onde é Little Little China Tem onde aparece o nome mesmo Velho do local Santo Domingo Rei Wood Tá Centro da Nananã Tem Tia Patal Você sabia? Ah Little China É aqui então Tá Eu preciso De uma viagem rápida Vem Estamos bem aqui Na nossa frente Fiquei curioso Vem Eu vou tirar essa roupa Do Cassino Pronto Bem melhor agora Não está com a jaqueta Do The Witcher Tinha que pegar Do David Lá Era outra Jaqueta Lá Essa Só tem coisa esquisita Aqui né Na moral Ué Mas está faltando roupa É uma impressão minha gente Cara Tá combinando né Vem Ficou muito bom Tá combinandinho Quanto mais cedo a gente Espera Espera Aqui Tá ok Daqui a pouco vai ter Zazacum Vem Vamos ver Se vai mesmo Ah porra Esse aqui é o nosso Principal Vem Ah é Little China Então Ai caralho Quanto será que dá pra ver A surpresinha Vem Edição ND Do show Da Black Sapphire Olha aí É aquele show Que a gente viu né Alguém da equipe da Black Sapphire Gravou o show Da Lizzie Ah ela Que estava fazendo o show Pra vender E ganhar uma grana Mas capanga do Rasp Pegaram o maluco E tiraram o ND dele Aí dá pra eu Pô Pra assistir essa bagaça Vé Nossa TV ali no canto Mal Ruim Oh 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 Erik Todo prazer Tá Fornece 330% das vitaminas diárias Recomendadas Oh 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 Não arranje entrena, seja entrena. Onde a fumaça, a barra nasce. Cremadora. Estou cheio de tranqueira aqui. Não sei se eu quero essas aqui. Categoria icônico, icônico, icônico. Isso aqui é o que a gente está usando. Cremadora aqui, será que é legal? Ficar com uma. Guardar outras aí para, sei lá, futuras consultas. E fecha o olho já, né? Antes... Os nd não dá para ver mesmo, cara. 10 horinha. Vou fazer passar logo 24 horas. Tenho certeza. A gente já passou um tempo, né? Pô, queria achar. Tem os nd que a gente comprou lá. Parece ser legal, para ver. Não sei se reproduz em algum lugar. Espere um dia e receba a ligação do Reed. O Reed já passou, né? Um dia. Eu acho. Vou dormir de novo. Tá, mas no sofá tem lá a TV, mas... Sim, 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 tá nele? Ah, aqui, ó. É nesse trequinho aqui, ó. Bem onde a gente pegou. Ah, estou com um problema no Helic, velho. Ah, dá assim mesmo, ó lá. Agora com o problema do Helic aí, vai dar? Bom, isso. Eu comprei um lá, né? Que eu nem lembro o que era. Mas é um negócio meio doido. Dá mesmo. No jogo base dá para colocar ver isso? Pô, eu lembro que eu queria ver. Uau, é muito mais hermoso em persona. Incrível. Que demais. Ah, não. Lembro que dá para a gente... Para a gente vir uns NDs lá... Para resolver alguns... Alguns crimes, né? Mal da hora esse show, né? Legal. Olha os outros que a gente tem lá para assistir, velho. Como faz? Não teve nada para escolher, né? Acho que só veio... Talvez só esse aí, mano. Triste. Esse bagulho dos NDs assim... No anime... Exploraram bastante. É bem legal, né, velho? Espero que seja tudo bem. Valeu por passar aqui. Me diverti bastante. Você deve estar sem tempo. Espere um dia para receber a ligação do Ridge. Mano! O Ridge não quer me ligar não, gente. Caramba! Deixa eu ver o que tem aqui. Acho que lembro que também nem vai dar tempo, né? Vou ter que ir lá... Os Azacom daqui a pouco. Ah, esse aqui pode ganhar Neurodança, ó. Hum... Matriz de ND sequestrada e um sequestrador misterioso? Biou ao resgate. Bem, a tua parada... Mesmo então, só toma cuidado. Pô, esse aqui parece ser legal, né? Hum... Aí vamos ganhar uma Neurodança. Mas acho que vou parar por aqui mesmo, gente. Já vai dar a hora mesmo. Queria pelo menos terminar essa missão aí, mas... Enquanto... Pausar. Top.